Ô, meu amigo Douglas, tu tem aquela vaquinha aí não? Muge o Rio Grande. O preço do leite subiu mais de 30% nos supermercados gaúchos. O aumento foi provocado pelas perdas provocadas durante a greve dos caminhoneiros. A suva intensa também interferiu na produtividade das vaquinhas. Para manter a produção de leite no interior de Santa Maria, a família Schuster desembolsa hoje 30% a mais do que gastava no início do ano. A adubação das pastagens está muito cara e o alto consumo das pessoas nesse período. Isso, faltando produto no mercado, o preço do leite vai subir. Para nós subiu 30 centavos. E os produtores ainda se recuperam do prejuízo durante a greve dos caminhoneiros. Parte da produção foi jogada fora porque não houve recolhimento do produto. O tempo também não ajudou os produtores. O inverno chuvoso prejudicou o desenvolvimento das pastagens. E com menos alimento no campo para os animais, houve redução na produção leiteira. Uma vaca que produzia 40 litros de leite diariamente, hoje fornece de 28 a 30 litros. Um ano bem atípico, que chegou a fazer 9 ou 10 dias sem sol. Muita chuva, muita garoa, isso prejudica bastante os animais. O desenvolvimento do pasto é mínimo e aí a produção também baixa muito. O que a gente espera é no mínimo mais duas subas, devido a essa produção ainda não ter suprido os estoques lá. Se os custos aumentam no campo, pesam também na prateleira. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, do início do ano até agora, o leite aumentou 34,7% na cesta básica dos gaúchos. Muito caro, bastante caro. Espero as promoções do mercado, fico cuidando. Quando dá uma promoção melhor, a gente vai num, vai num. É preciso pesquisar mesmo, porque não dá para ficar sem o produto. Né, seu Fogiatu? De manhã e de noite, e até a meia-tarde com o Mogango. Ah, não. E agora no inverno? Ah, apetece.